Nesta quinta-feira, a Prefeitura inaugurou a nova sede do hangar Maurício Félix, que abriga a Secretaria de Transporte. O espaço foi construído na rua José Ferreira de Menezes, no loteamento Novo Horizonte, bairro Nova Esperança. O prefeito de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, falou sobre a inauguração da nova sede do hangar. É realmente uma felicidade muito grande nós podermos estar aqui hoje, inaugurando esse setor de transporte. O setor próprio da Prefeitura. É mais um patrimônio que a Prefeitura tem, uma obra da Prefeitura. Isso daqui é da população de Piuí. E nós estamos, nesse momento, eliminando mais um aluguel. O local onde nós estávamos é um local muito bom. É um local muito bem localizado, mas nós pagávamos um aluguel. Então, se nós temos a condição de estar inaugurando alguma coisa que é nossa, isso é muito bom para toda a sociedade de Piuí. Deixaremos de pagar por mês em torno de R$ 9.600 de aluguel. E, logicamente, esse dinheiro pode ser investido em outras áreas, a depender de quem estiver no comando do Palácio 20 de Julho. O secretário municipal de obras, Tadeu Augusto, contou detalhes da obra. Essa obra aqui está dentro de uma área de 8 mil metros quadrados, que é o corteirão que abrange, com 650 metros de construção, que inclui um lavador moderno que a gente fez, com a guarita de recepção, o galpão oficina e a parte de escritório, o mocharifado, o cozinha e banheiros. E ela ficou até maior do que a outra área, ela tem 2 mil metros a mais. Então, assim, ela já está prevista um espaço para futuro, aumento de frota, ganhar mais máquinas, essas coisas, que a cidade está crescendo. A gente escolheu essa região aqui por ser uma região que tinha um corteirão que atendia a prefeitura, com toda a infraestrutura, e que eu creio que daqui 15 a 20 anos vai ser quase o centro da cidade, porque a cidade está crescendo para essa região. Então, a gente procurou pensar para frente, não pensar agora no curto prazo, a gente está pensando a longo prazo. O secretário também falou dos custos com a reforma para a entrega do antigo hangar. Ele vai passar por uma reforma pesada, pois a prefeitura usou ali muitos anos, uns 20 anos no mínimo. Deve estar para lançar essa licitação já agora nos próximos dias, então, assim, ela vai girar em torno, a gente vai gastar em torno de 170 mil nessa reforma. O engenheiro civil responsável pela obra, senhor Lázaro Cardoso, após 38 anos dedicados ao trabalho na prefeitura, irá se aposentar e receber uma homenagem do prefeito e de toda a equipe pelos serviços prestados. Eu vou falar agora com o Antônio Garcia Goulart, o Toninho, que é o secretário municipal de transporte e mobilidade urbana. Toninho, nova casa, hangar com novo local agora, nos fale um pouco sobre este novo local. Era muito assim, a construção era muito antiga, né? As coisas eram muito juntas, não foi uma coisa projetada, né? Agora aqui a gente conseguiu, falando ali primeiro do lavador, que a gente conseguiu fazer uma casinha separada, um cômodo separado, que é a casa de máquina, fizemos um depósito, que é depósito para óleo de motor, fizemos um depósito que é para produtos, produtos de limpeza dos carros, e também um outro cômodo lá também, que é para os óleos que trocam, os óleos que são destinados à reciclagem. Então, assim, a gente conseguiu separar, isso tudo era junto. E também do lado de cá aqui, falando aqui, a gente conseguiu fazer aqui a sala tudo separada, inclusive, eu nem queria, fizeram uma sala para o secretário, que não tinha, tudo junto, né? Fizeram a sala da administração, né? Fizemos aqui também, atrás de mim aqui, a sala escolar, para o diretor, que toma conta do transporte escolar, né? Fizemos também aqui o amor xarifado, né? Que lá chovia, muito chovia dentro, né? Fizemos uma copa aqui, bem arrumada, né? E também fez o banheiro, né? Para deficiente aqui, que lá não tinha. Então, aqui, assim, aqui foi isso. E também lá na frente fizemos uma guarita, né? Bem arrumada, né? Com banheiro lá dentro, uma copinha lá, né? Para os guardas da noite, se quiser fazer um cafezinho, né? E isso só vai trazer melhoria para a nossa cidade, né? Eu acho que Piuí já estava passando da hora, né, Roseli? De ter uma sede de transporte própria, uma secretaria, né?